O que eu quero dizer sobre o Boletim Epidemiológico? Está todo mundo preocupado com o que está acontecendo na cidade? Paulo Marcelo, o que está acontecendo aqui em Poços de Caldas? Estou esperando você junto da equipe para contar o que aconteceu. Por exemplo, o Lucas Mafra já mandou aqui, começo da semana ruim para Poços de Caldas. Daqui a pouco eu vou explicar porquê. Vou falar também do Júlio César, que mandou mensagem. Vamos falar do Boletim Epidemiológico, que foi divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde Estadual. Esse boletim registrou a terceira morte por Covid-19 aqui no Estado. Está aí, três óbitos confirmados. São 34.018 casos da doença em investigação, mais 314 casos confirmados e 45 mortes são investigadas ainda. A terceira vítima da doença é um homem de 44 anos, olha, jovem ainda, aparentemente sem histórico de doenças crônicas, que teria contraído o Covid-19 por meio de transmissão comunitária. E aí esse caso deixa a gente preocupado. Aí deixa a gente preocupado, porque até então, a maioria dos casos, né, envolve quem? Idosos. A maioria dos casos envolve os idosos. E aí a gente pega uma pessoa de 44 anos, 44 anos, vejam só você, segundo a nota, nem não apresentava problemas de saúde. Então, é muito mais sério do que a gente imagina. Né, é muito mais sério. Cada um é responsável pelos seus atos. Ah, Paulo, eu não aguento nem ficar dentro de casa. Né, quer sair, vai para um lugar deserto, então corre, dá uma caminhada. Isso aí eu fiz também. Durante o período, porque você não aguenta ficar dentro de casa o tempo todo. É muito difícil. Mas tente não ficar onde tem o acúmulo de pessoas.